Com eles, vivemos histórias intensas. É sério? Rimos. Choramos. Sufra com a sua dor. Nos surpreendemos. Amiga, eu tô chocada. Nossos astros. Vivendo grandes momentos. É muita coisa junta, Bárbara. Eu sei. Os mesmos ídolos em novas emoções. Posso te confessar uma correção? Pode. É impossível não amar. As novelas da tarde do SBT. É impossível não amar.